E a zaga do Boa Vista que se vira e lá vai o Marinho. Não adiantou demais. Acabou perdendo. E aí a vez do Boa Vista contra o Atacar. Bull. Tem ali o Matheus Alessandro. Bull vai levando. Caiu. E a falta marcada. Falta vencida. Bull e Raul. Autoriza o árbitro. Partiu Bull. Colocado. Espalma o gol. Tá na posição ali o Bull. De Maria. Novo Bull. Faz boa jogada. Bom drible. Volta mais atrás. Com o Marquinho direto para o gol. Tome lançamento. Bola, bola para o Gabigol. A condição é legal. Dominou na perna esquerda. Perdeu o ângulo. Nada. Segue o jogo. João Gomes. Boa bola na frente. Pedro. Ele quer o dele. Vai para cima na marcação. Pedro bateu para o gol. Foi travado. Bum. Foi para dentro. Cruzamento na grande área. Vitinho ajeitou. Salvou o goleiro. Não entra. René Insiste. A pressão é do Flamengo. Tira. Daniel Borges. Mais à direita aberto aqui na extrema. O Ronald que não entrou muito bem. Primeiro que ele o Bull. parte o Ronald atrás dele. E agora sim. Vai. A caça. Trajado. Marquinhos. Agora! Subou. Passa pela esquerda. Di Maria na área. Ele fez o levantamento. O Everton por baixo. O Gabriel Peck chega. Perde a bola. O Bull bateu. Cruzado. Soltou o goleiro. Vai vir no trisante. Lá vai o Vasco. Vem de novo o Vasco pela ponta direita com o Everton. Deixou na saudade o carrinho do Bull. Aí o Bull. Deu o carrinho e ainda ganhou. Foi quem apareceu. Dobrado lateral pelo Bull. Marquinhos. Boa jogada do Bull. Cruzamento na grande área. Gustavo Henrique. Dispara o lançamento para a direita. Brigava por ali o Mateuzinho. Melhor que ele o Bull. Na esquerda. Ele prendeu para cá. Ele no comando. Pedro. Ótima rolada. Gaba o gol. Tenta o chute colocado. Ela pega na marcação. Voltou. Thiago Maia. Não sentindo esse ritmo. Vem por aqui o Bull. Fez o levantamento para o Di Maria. Subiu. Passou por ele. Passou pelo Biel. O bando de impropério que o Nenê deve ter dito para ele. Vem por aqui Peck. Quinto drible. Muito bem marcado. Pediu. Recebeu. Faz o levantamento. Subiu. Cortando o Bull. Cortando o Bull. Cortando o Bull. Cortando o Bull. Foi a raiz mesmo, subiu ali, ali é dele. Descento de arremesso manual, caiu Juninho. Juninho pra Luiz Fernando. Ele protege, ele cai. Muito inteligente. Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí